Música Nesta quarta-feira, a presença de um sistema de alta pressão favorece o retorno do sol e do tempo estável em Santa Catarina. No sul do estado, ainda há presença de maior nebulosidade, porém sem indicativo de chuva. O dia se inicia com temperaturas baixas nas regiões mais elevadas. No Planalto Sul, mínimas em torno de 7 graus, podendo atingir temperaturas ainda menores de forma pontual. Durante a tarde, as temperaturas se elevam em todas as regiões, superando 30 graus em muitas localidades. Na Grande Florianópolis, a máxima é de 29 graus. No litoral norte, a previsão é de céu com poucas nuvens e o predomínio do sol favorece o aumento das temperaturas. A máxima em Jaralca do Sul atinge 34 graus. Em Joinville, chega a 32 graus. Em Maravilha, nos próximos dias, o tempo é firme, com a presença do sol e sem indicativo de chuva. No amanhecer, as temperaturas sofrem pouca variação, ficam entre 11 e 13 graus. Quarta-feira será o dia mais quente, com 30 graus. Já nos próximos dias, as máximas sofrem pouco de declínio. Com a previsão do tempo, da equipe de meteorologista da Defesa Civil, meteorologista Roselide Oliveira. Defesa Civil, somos todos nós!